Criança, lembra que eu falei que você escutaria a nossa música e seria um grande momento? Então, será o grande e mais importante momento. Estou te esperando para fazer diferente, pois você hoje não será apenas um detalhe no casamento, mas como você mesmo diz, mas sim o mais esperado de todos. Essa foi a melhor forma que achei de te dizer eu te amo. Música 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 Isso é uma prova de amor. De carinho, bonito, quebra o protocolo. Por que só noiva? Por que não noiva? Música Mais uma alegria na nossa vida dele, nessa caminhada. É, daqui a pouco tendo bola que falta mais cerveja. Porque no nosso tempo a caminhada era só lá na penitência que a gente fazia. Música 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 Música